E aí galera, beleza? Aqui é o EliasXD do canal EliasRPG, tô aqui com a segunda parte do Final Fantasy IX, esse domingão aí. Bom, vamos jogar. Paramos com o Stainer, ele está indo atrás da princesa porque ela sumiu durante a apresentação e tal. Seguinte, se você quiser pegar um Elixir, o Elixir é um ótimo item, né? Então eu até recomendo pegar ele. Vou fazer o seguinte, primeiramente eu vou vir aqui falar com a gordona aqui, balofa. Olha lá, ela dá o Elixir pra nós, já era. Se você... é... como é que pode se dizer? Se você fizer, né, tipo, boa parte da plateia, né, ficar surpresa e a rainha também, aí é melhor ainda porque você vai ganhar não só... não vai ganhar um Elixir, você vai ganhar um, tipo, um equipamento. Como eu não consegui, então beleza, eu vou reto. Sem perda de tempo. Nossa, parece que tá chegando na parte final da peça. Se eu falhar em achar a princesa antes das cortinas se fecharem, Nossa Majestade vai ficar, né, com uma raiva de mim. Tô fodido, ó. Corre. Vai, gordo. O gordo corre, rapaz. Ó, vou passar o tiozinho na corrida, fi. Fala, tiozinho. Corre nada, hein. Corre nada, hein, tio. Chegamos aqui. Chegamos aqui. No topo. Caraca. Ah, lá do outro lado, lá. Seu guerreiro está indo, seu cavaleiro está indo, eu racho. Tá se divertindo, né, cabagaça. O outro quase morrer fartado. Bom, não deu muito certo, né? Bom, onde a princesa foi parar? Ai, já achei. Acabou com a bandinha. Filha da mãe, vem cá. Não vai escapar, não. Vixe! Roda, peão. Dá licença. Eu quero resolver a conversa com a parceira ali, ó. Ó, a gente fala depois, ok? Ok. Ok. Bom, finalmente você parou, né? Seu trabalho aqui. Então, você pegou, né? Bom, ela é a princesa, então. Por favor, para me pedir. Você quer ser sequestrada? Esquisito, mãe. Vambora, então. Isso já ajuda muito, né? Fazer o melhor para sequestrá-la. Eita! Apareceu do nada. Não se preocupa, não. É amigo meu, ele. Ah, mas também... Quem que não assusta com uma cara feia dessa? Beleza, vamos correr, então. Segue o gordinho. Falando em gordo, chegou o outro. Precisa? 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 Onde você estava? Ah! Ah! Pô, velho. Trouxe nós para um lugar sem saída? Opa! É, retira o que eu disse. Legal. Vamos vazar, então. Ele entalou. E agora? Ah, vai ter que achar outro caminho. Ah, tem algo errado. Ele travou de propósito. Oh, você é realmente atlético. Eu acho que eu estou me apaixonando por você. Ah, então você está treinando para escapar do castelo. Se você não fosse uma princesa. Ixi, que tirado. Não tem tempo para brincadeiras. Então, tá, né? Ai, ai. Vamos ficar na boa. Bom, os itens estão equipados. Seguinte, se você quiser grudar alguns itens, você vem aqui e gira a porcaria para lá. Ai, vai dar uma tremida. Opa, fiz merda. Ai, chega o gordinho. Oh, tá louco. Se você reduzir a força, né? Ai, você vai fazer o barco cair. Volta essa bosta no lugar. Beleza, você morre. Ai, você vem enxeretar. Agora você vira para o outro lado. Bom, piorou. Agora tremeu de novo. Ai, vem o gordinho reclamar. Ô, você é louco. Se você deixar isso muito alto, ai vai quebrar tudo. Volta de novo. Beleza. Ao voltar automaticamente, vão surgir dois baús lá embaixo. Você pega e vai lá pegar. Aqui nós temos Fênix Down, né? E aqui nós temos Fênix Finion. Beleza? Vamos nessa. É... Opa! Ha! Achou! Ixi! Relaxa, princesa. Vamos cair fora daqui. Não, ele não é um dos seus guerreiros. Ele é infiltrado, rapá. Vamos cair de porrada. Vai apanhar, gordão. Ai! Por que você bate no mais feio? Você tem preconceito contra os mais feios? Vou roubar. Antes os itens, né? Aí depois nós bate. Tem mais nada para roubar. Beleza, roubei de primeira. Ah, gay. Não é assim que não é fai, não. Quer ver o damage por causa do damage master? Olha! 84. Bem maior do que o do Blank, ó lá. Antes ele dava quase a mesma coisa. Ó, 30. Vai batendo. Já acabou? Dua porrada. Eu nunca vou desistir. Ha! Eita! Quebrou a armadura. Tá cheio de Oglops. Que é tipo os insetinhos. Eu odeio Oglops. Vixe, agora porra... Agora virou zona, então. Quem mandou quebrar a armadura? Foi pior pra você. Parece que ninguém gosta de Oglops. Bom, é a nossa chance de escapar, então. Beleza. Bom, acho que estamos chegando no ato final, né? Ah, bosta de emulador. Então pegaram ele. Na peça. Pegaram o Marcos. Pobre Marcos. Ah, ah, ah. Não importa quantos seis exames, nunca... Ah, eu nunca deixarei ela casar com você. E agora? Não podemos ir mais longe. Entra no número dois. Vixe! Ah, já tô imaginando. Improviso, galera. Cornélia? Improviso, carai. Eu estudei drama. Ah, então vamos... Fingir aqui bem. Isso. Consegue fingir bem. Viu? Não adiantou separar a Eskista. Nunca. Nunca vou deixar isso acontecer. Ah! O Prince Schneider colocou ele na peça também. Ah, ah. Bom, deu um cacete nesses merda. Não me dá mais problema, menina. Não, agora é meu momento de vingança pelos meus parentes e pelo meu amor. Oh, ela entrou na frente. Não é possível que o babaca ali acreditou que isso foi de verdade, né? Mas, pelo visto, ele acreditou. Ah, então eu vou me matar. O show desse ano é esplêndido. Véi, emocionou. Oh, que show, hein? Sim, tão triste. Corre. Corre. Vixe. Os guardinhas vêm atrás de nós agora. Agora é treta. Corre dos tiozinhos. Nossa, invadiram o palco, mano. Parou. Não chegue mais perto. Vixe, tacou fogo. Ah, agora fodeu. Agora todo mundo sabe que é a princesa. Legal. Vamos vazar daqui o mais rápido possível. Antes que o negócio piore. É, não segue nós, não. Fica de boa aí. Estamos esperando ordens, capitão. Bom, nem ele sabe o que vai fazer. Deixa o senhor Rostalote. Deixa o palhaço aí. Vambora. Está bem, fera? Ah, só tropeçou. Ainda bem. Não vai deixar a gente ir? Vamos ver. Cara chato, rapaz. É a princesa que quer ir com nós. Se fode, nerdão. Vou dar uns tapas no ceno e seus guardinhas. Agora, pode parecer que é teatro. Mas a porra ficou séria. Agora é briga mesmo. Vamos nessa. Ah, é assim? Ah lá. Tanto que não tem nem Steel, né? Tem SFX. Você tem certeza que você vai bater em mim? Ah, gay. Seguinte. Aqui, para você usar uma magia em todo mundo, você pode escolher um. Ou apertar R1 e usar em todos os seus personagens. No caso aqui, o Kuri. Tudo bem que o efeito é reduzido. Mesma coisa de magia de dano. Tudo bem que o efeito é reduzido, né? Vai curar bem menos, mas cura todo mundo. Entendeu? Olha lá. Ó, bem melhor, né? De começo de jogo, eles não têm vida nenhuma quase. Concentra os ataques no tiozão do meio. Isso. Rapidão. Batalha resolvida. Ah, então por que que... Baixa o bracinho se for uma ferida leve. Paiasso. Faz luxo, não. Beleza. Ó, o povo tá preparando pra zarpar, porque o negócio fedeu. Não deu tão certo quanto eles esperavam. Vamos vazar, então. Vixe. A balofa. E a balofa não vai deixar ela ir embora, não. Vixe. Pô, velho. Você é louca, velho. Sua filha tá no... A porra do bar. Você tá detonando tudo. Vixe. Detonamos a vilinha do povo. Ó. É neguinho que corre pra lá e pra cá agora, hein. Ah, véia ficou louca, filho. A cara da véia, ó. Fode-a isso. Vixe. Fudeu. Legal. Odiei isso. Odiei isso. Vamos lá. Seguinte, essa briga você não pode... Você não precisa fazer porra nenhuma. Apenas fique defendendo três turnos seguidos. Como defender? Quando encher a barra você segura pro lado, né? E dá defende. Olha lá. Porque aquela porra vai ficar crescendo, crescendo, crescendo. Então só fica defendendo. Faz nada, não. Deixa ele bater. Atrás de você, eu sou a besta. Não é truque. É sério. Toma uma bomba atrás de você, ô palhaço. Ao invés de ficar se preocupando e batendo em mim, se preocupa em olhar pra trás, pelo menos uma vez na vida. Ei, trouxa. Ó, uma bomba. Ó, o Vivi sabe dos esquemas. Vai explodir. Ah, então tá, seu bosta. Ó, a gente avisou. Agora já é tarde. Olha o tamanho dessa merda. BOOM! Esfudeu a gente. É só louca. Mata sua filha ali no meio do rolo. E aí, como é que fica? É, mas não derrubou nós, não, velho. Chupa a Jô. É, você falhou. Gordo só faz gordice mesmo. Fala pra você. Escapamos. É, bem. Pelo visto, o barco não vai ficar muito tempo no ar, mas não, né? Depois dessa explosão também. Nós vamos cair. Ah, vá, que vocês vão bater. Isso não é bom. Sobreviveu alguém? Alguém vai contar a história ainda? Garnet. Eu nunca imaginei que você faria algo assim. Você não é mais uma garotinha. Zorn. Thorne. Nosso pequeno experimento está pronto? Sim. Eu preciso dela viva. Traga ela de volta. Porra. O negócio é sério, né? Traga ela viva. Óbvio, né? Mas, tipo, passou pela cabeça da velha matar ela, mano? Porra. Pelo visto, eu consegui me safar, né? É, mas o barco não está tão bem quanto eu, né? Fodeu. Ah, minhas costas estão me matando. Você está bem? Sim, mas Prima Vista já era. Prima Vista é o nome do barco. Bom, foi sorte de cair na floresta. Parece que vai ficar interessante. O que você quer dizer interessante, chefe? Eu nunca ouvi ninguém que tenha saído daqui vivo. Fodeu. Chefe, há fogo em todo lugar. Está fora de controle. Tira os feridos daqui. Tira os nossos suprimentos também. Armas, itens, tudo que podemos usar. Não tem como sobrevivermos se tudo for tostado, né? É, isso obviamente tem razão, né? Uff. Estou acabado. É, mas tirou as badaga. Olha o jeito que você trata os outros. Nossa. Só pode, né? Primeiro a gente sequestra, depois a matamos na explosão. Só pode, né? Espero que o resto do povo esteja bem, porque eles não estão no barco. Cheguei aí, galera. Que porra que aconteceu aí? Eu não pulei fora do barco. O impacto me jogou longe. Está tudo mundo bem? Então, a princesa não está com a gente. Ótimo. Quando aparecer aquele negócio ali, Active Time Event, que é o 8, né? A sigla. Você aperta o Select e você vê alguma coisa acontecendo no mesmo momento em outro lugar. com outros personagens, né? Olha lá. No caso, pelo menos eles estão vivos, né? Você está bem? Esse aí só cai no chão, fia. Essa sombra não ficou legal, sabe? Bom, ganhei movimento do personagem. Essa é a pior situação que nós poderíamos estar. Valeu, você anima pra caralho, amigo. Além de feio, você não sabe animar os outros. Vou salvar aqui. Beleza, com o jogo salvo, vem aqui em frente. Seguinte, eu aconselharia ficar upando aqui um pouquinho. Mas já que eu estou com pressa de vídeo, eu estou com uns equipamentos legaizinhos, né? Que eu peguei. Então eu vou rasgando direto. Nem vou parar. Não aconselho, não. Ela está em problema. O que é? E... Oh, que porra é essa? Eita! Monstro sem vergonha. Pegou ela. Agora vai acontecer uma coisa muito interessante nessa batalha. Que é um negócio muito da hora desse sistema desse jogo. Que chama Trance. O Trance, ele acontece à medida que o carinha vai apanhando. No caso, tem brigas específicas. Que o carinha já começa com o Trance logo no começo. Que nem essa daí. Trance deixa o seu carinha muito mais fodido, né? Tanto em questão de força, quanto habilidades especiais que ele não tem normalmente. Então, ó. Presta atenção na hora que eu encher ali. Você tem que ficar meio esperto nessa briga. Porque esse filho da puta faz isso, ó. Ele absorve a vida dela. Então, ó. Vou dar Dime. Free Energy. Se você der a segunda skill, você mata os dois. Então, eu não recomendo, não. Olha lá. Essa eu só pego ele. Vixe. 3, 4, 1, champs. Na próxima, você morre. Ai. Doeu. 9. Ui. Ah, guarda pra próxima. Essa doeu. 27. Tá bom. Já vou encerrar já. Aproveitar que a gente tem Trance. Pronto, ó. Com o Trance fica bem mais rápido e prático da gente encerrar a briga. Se você fosse ficar batendo na porrada, seria demorar um tempão. Porque essa planta tem 500 de vida, se eu não me engano. O foda é que a filha da puta perde e foge. Ela não morre. Safada, véio. Princesa? Pra onde foi, será? Ela se foi. Ah, Vivi. Na boa, não se separa, não. Eu estou muito assustado pra usar magias. Aquele monstro provavelmente vai comê-la. Ah. Outro também que anima. Calma, gente. Ela não tá morta. Provavelmente ela levou ela pra dentro da floresta, né? Eeeh. Mais trabalho. Que legal. Agora é o Vivi. Que beleza. Tomar no rabo. Ai, ai, Vivi. Vamos te dar uma mão agora. Agora eu não tenho Trance. O bom é que ele ajuda dando magia no próprio bicho, olha lá. Com Fire. Como a gente não tem uma skill boa, né? Então, o jeito é porrada. E ele com esse Absorb maldito. Ah, dá pra ir mal uma vez, né? Opa. Tá bom. Opa, tá ótimo. Vamos matar essa bosta antes que ele... Nossa. Antes que ele mate o Vivi. Eu nem vou... Tipo, se o parceirinho ali ficar fraco... No caso, na vida, você vê que vai reduzir muito... Tipo, prepare Potion, entendeu? E joga uma poção nele. Mas, olha lá. Nem precisei. Matei antes. Ele só conseguiu sugar a vida dele uma vez. Fode ae, nerdão. Ganhei. Primeira vez que se ouve a musiquinha de vitória aqui. Quando você ganha de um chefão, você não ganha XP. Você só ganha os APs. Que é pra fechar skills. Uf. Obrigado. Tá bem? Sim. Eita. O Zidane escapou, hein? Mas os dois, não. Pô, velho. O bicho morre. Joga uma bosta venenosa. Deixa todo mundo ferrado. Vocês tiveram sorte. Se não fosse por Zidane, vocês estariam mortos. Alguns dos monstros da floresta são reproduzidos por plantas de outros animais. Eita. Você vai morrer? Não. Você está bem. Bebe isso. Você vai remover todas as sementes do seu corpo. Então, veneno já era. Precisa. Eu estou indo. O cara está zumbi. Está indo. Vai descansar, rapaz. Você não está em condição de falar bosta nenhuma. Entra na salinha e descansa, fera. Ele pensa que é veneno e não um antídoto. Mas ele acaba tomando. Esquece. Monstros que nascem da névoa estão por todos os lados. Pô, mas... Não tem nada que possamos fazer? E o que vamos fazer com os feridos? Bom, podemos levá-los conosco. Então, você acha que você pode carregar todos eles? Confie em mim. Se sairmos agora, nós estaremos todos derrotados. Então, você não vai. Melhor você não tirar um pé desse barco. Eu não acredito que você vai abandoná-la. Você não é nada mais que um grande covarde. Vixe, Zidane ficou bravo, hein? Ai, voltei, besta. Seguinte, antes de continuar caminhando... E aí, Blank. Bom, você... Eu dei ao mago alguma medicina. Ele vai estar bem. Por que você não vai vê-lo? Acho que ele quer te agradecer. Seguinte, antes disso eu vou pegar o baúzinho aqui já. Porque eu acho que o tempo do vídeo já está quase estourando. Eu vou salvar e vou parar por aqui. Gostaria de achar um porquinho para salvar, né? Olha lá. Tem ali a saída. Leather hatch. Eu só não vi as coisas porque justamente eu quero salvar primeiro. Olha lá. Temos um porquinho aqui fora. Vamos salvar. Pô, a princesa foi levada, véi. Beleza. Com isso eu fecho a parte 2 por aqui, né? Deu para fazer mais coisas nesse vídeo. Conseguimos sair do castelo. Só que agora a princesa sumiu. Ela foi sequestrada pelo monstro, né? Agora sequestraram a de nós. E o maldito no meu líder não me deixa sair do barco para ir atrás dela. Porque ele não quer. Bom, vamos resolver isso depois então nos próximos vídeos. Obrigado por tudo, galera. Se vocês terem acompanhado até aqui. Bom, dá seu feedback aí então, né? Dá um gostei se você gostou. Se você não gostou, dá não gostei. Fala o porquê, né? Para poder ajudar nos próximos vídeos, né? A melhorar. É isso daí. Obrigadão por tudo. Então, Final Fantasy Parte 2 fecha aqui. A parte 3 sai dia 29, sexta-feira agora, né? Semana que vai chegar. É isso daí, galera. Aguardem ansiosamente. Amanhã, parte 3 de Digimon World 2. É isso aí. Beleza, galera? Valeu por tudo. K1 Forever. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí